Galera se liga nessa dica, se você curte Harry Potter você vai se amarrar de verdade, olha só esses bonecos que a DTC me enviou, eles são todos de metais e acima de tudo são todos bem detalhados, perfeito pra vocês que são desastrados querem um produto com uma boa resistência, sério cara, se você é fã de Harry Potter você precisa ter esses bonecos na sua coleção, acessa o site da DTC que está aí na descrição e dá uma olhadinha em toda a coleção deles Galera a revista Shonen Jump confirmou que o Godita é mais forte que o Vegeta, mas será que na boa isso é realmente verdade? Verdade! Tem uns grandes pontos de incoerência nessa história toda, estou falando rapaz, vem comigo Ora! Ei NerdFranx, Peter aqui, desde que o Godita foi anunciado no novo filme do Dragon Ball Super Broly, muita gente começou a se questionar se esse personagem teria sido escolhido porque ele é mais forte que o Vegeta Eu já cansei de ouvir esse seu papo furado Assim como eu havia dito em alguns vídeos anteriores ou se seria apenas por questões monetárias, você sabe disso, sabe como é que é né cara, quanto mais personagens canônicos mais bonecos né, camisas, vigas, outros produtos né, que podem ser vendidos Bom cara, parece que essa dúvida meio que foi esclarecida com a última edição da revista Shonen Jump, eu confesso que eu não fiquei muito satisfeito com a explicação deles não, não dá Desagradável! Então sim, bora ver o que eles falaram, primeiro eles explicaram as duas técnicas A dança da fusão, Metamoro, faz uma fusão corpo e alma mais poderosa Mas ela pode durar apenas meia hora, as restrições para conseguir essa fusão também são muito específicas, é preciso uma quantidade formidável de prática e equilíbrio para completar a dança da fusão, e os guerreiros devem ser semelhantes em tamanho e poder O Potara é um método de fusão muito mais estável e pode unir lutadores de tamanhos e poderes variados sem limite de tempo, no entanto essa última parte também é a principal desvantagem da fusão de Potara Uma vez feito, não pode ser desfeita, embora Goku e Vegeta tenham quebrado repetidamente essa regra Fecha as coisas Bom galera, até aí, segue tudo que é dito no anime mangá Mas, não é muito bem isso que o próprio Jokila, disse sobre a fusão Metamoro Segundo ele, a fusão pode sim ser feita por pessoas de diferentes tamanhos Mesmo que no anime de Dragon Ball Z, isso tenha sido deixado claro que não O que também não faria muito sentido, porque no anime de Dragon Ball Z, o Goten e o Trunks tinham basicamente a mesma altura Já no Dragon Ball Super, parece que eles mudaram drasticamente o tamanho deles Saca só A gente não sabe se foi erro na animação ou se o Trunks realmente teve um desenvolvimento, cara, de tamanho maior do que o Goten Mas uma coisa é fato, eles não tem o mesmo tamanho e mesmo assim conseguiram fazer a fusão no Dragon Ball Super Essa informação bateria muito bem com o que o Jokila disse e com o que vem acontecendo Principalmente depois da gente saber que o Goku e o Vegeta também vão se fundir É, e os dois, né, pô Eu não preciso nem dizer o quanto o Vegeta é menor que o Goku É verdade, rapaz? Não, não, ele tem toda a razão Bom, se bem que tamanho de personagem nunca é oficial em Dragon Ball Uma hora eles estão do mesmo tamanho, o tal do Vegeta é mais baixo, o tal do Goku é mais baixo Não, o Goku é mais baixo, não tem não, né Enfim, de qualquer forma, essa já seria o primeiro erro da revista Shonen Jump Bora agora ver o que eles afirmaram sobre a luta entre os dois Abre aspas Luta dos sonhos, Godita versus Vegeta Quem é o mais forte do universo? Unificando os espíritos dos dois rivais mais fortes e fundindo-os juntos A fusão tem melhor equilíbrio e é capaz de extrair o seu poder máximo Se for uma partida curta de 30 minutos ou menos, então o Godita deve ganhar Enquanto se for uma batalha longa, então o Vegeta deve ganhar Fecha aspas Ah, então tá confirmado que eu vou te dar, vence Bom, eu sinceramente não colocaria minha mão no fogo por essa citação Porque assim, imagino que os dois lutariam, né, em seus máximos E se isso acontecesse, a fusão deles demoraria coisa assim de segundos Uma coisa é fato comprovado Fato comprovado é redundante, mas tá bom, é fato, é fato Hum, tá legal Né, assim, quanto mais poder eles usam, menos tempo demora a fusão Como por exemplo, né, da vez que o Gotenks usou o Super Saiyan 3 e a fusão demorou cerca de 5 minutos Ou seja, a regra dos 30 minutos não valeu pra eles Sem falar que essa regra também se aplica ao Vegeta, né, já que durante a luta contra o Buu Quando eles tiveram lá, o maior pique de poder pra não serem absorvidos, a fusão também foi desfeita Sem falar que na luta contra o Godzamasu, né, que eles usaram o Super Saiyan Blue, a fusão demorou literalmente alguns segundos Não que vocês vão aceitar isso como argumento, mas não custa citar, né, no Dragon Ball GT Calma rapaz, né, quando o Goku e o Vegeta usaram a fusão metamora em Super Saiyan 4, ela também durou pouquíssimo tempo Tudo bem, só botei aí pra vocês, né, tem mais como, enfim, eu coloquei, acabou A não ser que o Godita lutasse com o mínimo do poder dele, né, o que eu acho que não aconteceria Afinal, bastaria o Vegeta aumentar um pouco mais, cara, é que ele venceria Apenas nesse caso, a fusão do Godita poderia durar uns 30 minutos Bom, isso se o poder base do usuário também não afetar no tempo da fusão Porque assim, afinal, cara, o Goku e o Vegeta já estão absolutamente mais fortes que antes Ah, Pedro, mas basta eles lutarem no mesmo nível de poder, os dois com poderes baixos Sim, ok, mas se eles ficarem no mesmo nível de poder, isso não daria empate? Afinal, galera, eles estariam no mesmo nível Bom, galera, vou ser sincero com vocês, lógico, que eu não mito, vocês acham que eu vou mentir aqui, que que é isso? Eu não acredito muito nessa explicação deles, não Eu prefiro continuar na dúvida e acreditar no seguinte A mais forte vai ser sempre a última Por exemplo, a fusão que o Goku e o Vegeta fizeram hoje é mais forte que a que eles fizeram anos atrás e assim por diante Independente de qual seja o método A não ser que exista dois Gokus e dois Vegeta para fazerem a fusão, né, cara, diferente E lutarem ao mesmo tempo Mas, como eu já disse Se eles escolheram a fusão Metamor ao invés da Potara nesse filme Alguma razão deve ter tido Eu não acredito que tenha sido só por causa de dinheiro e ganancias da Toy Então a gente tem que esperar Nerd, muito obrigado pelo seu joinha Momento muito bacana da gente agora Tanto com o Dragon Ball, tanto com o Vingador Esses caras, tá fervendo, tá fervendo Eu conto muito com você nesse momento Obrigado por sempre acompanhar o nosso canal Não esquece, cara, se você ainda não é inscrito Tá chegando aqui hoje Se inscreve Se inscreve com o sininho, cara Tenho certeza que você vai acompanhar a gente daqui em diante Você vai curtir Se você não curtir, você desinscreve Qual é o problema, não é verdade? Muito obrigado Você é fera, mora no meu coração Até a próxima Valeu, fui!